Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu canal Plenitude Net, sempre trazendo pra você os fatos do dia à luz das Escrituras Sagradas. E o fato do dia hoje diz respeito a uma afirmação de um rabino judeu afirmando ter conhecimento da data da vinda do Messias que eles estão esperando. Na verdade, não é o verdadeiro Messias. Eles não acreditaram no Messias Jesus que veio e estão esperando que esse Messias venha. Na verdade, esse Messias que eles estão esperando, todos sabem que é o anticristo. E esse rabino judeu revela que já sabe a data em que esse Messias, entre aspas, irá aparecer. Será mesmo? Vamos ver daqui a pouquinho nesse vídeo muito interessante, tá? Eu mostro aí o site, o noticiário de Israel, onde apareceu essa notícia, tá bom? Mas antes, gostaria que você estivesse aí se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, tá? Ao final, dê o seu jóia, o seu like. É muito importante que você dê essa curtida para que o YouTube aí faça o nosso vídeo aparecer em destaque, quanto mais likes, melhor, tá bom? E quanto mais compartilhamentos, comentários, você estar interagindo com o vídeo, também é muito bom para que esse vídeo aí tenha destaque, porque esta declaração desse rabino é muito importante para que aquelas pessoas que estão desapercebidas, desatentas com relação aos fatos que estão acontecendo aí, evidentes na história, fiquem bem aí esclarecidas com relação a tudo isso, ok? Então vamos lá para esta notícia que surgiu, vou mostrar aí no site essa notícia e nós vamos comentar ao final o que nós pensamos de tudo isso, tá bom? Eu gostaria que também você expressasse sua opinião, dissesse a sua opinião aí nos comentários, porque a sua opinião também é muitíssimo importante para nós. Então vamos lá! E o site Notícias de Israel 365, site bastante conhecido em Israel e que divulga suas notícias em inglês, aqui eu coloquei no tradutor para que você possa estar vendo aí, olha, divulgou ontem, dia de ontem, 8 de fevereiro de 2021, a seguinte notícia, a rabino israelense revela a data da chegada do Messias de acordo com a Kabbalah, é bom lembrar que a Kabbalah é um sistema religioso, filosófico, esotérico, muito voltado para o misticismo, que existe desde a época medieval, eles interpretam a Torá, a lei de Israel, através de métodos místicos, então eles não têm a hermenêutica bíblica correta, eles interpretam tudo de uma forma muito mística e esotérica, mas é interessante observar o que esse rabino israelense ele está dizendo, vamos ver, olha só, então, diz que em uma entrevista recente, o renomado rabino israelense Daniel Azor alertou sobre uma nova ordem mundial, é o quarto rei, é o último encontro de Amalek conosco antes da chegada do Messias, disse ele, e com base nos ensinamentos da Kabbalah, escritos pelo rabino e médico judeu italiano, rabino Moshe David Valle, que foi aluno e confidente do proeminente kabbalista judeu, rabino Moshe, esse rabino Azor revela as datas em que o Messias se revelará, e ele diz, estamos muito próximos anos da redenção, advertindo sobre um governo mundial, governando o mundo, o rabino adverte que no ano do calendário hebraico, que vai de 20, aliás, de setembro de 2020 a setembro de 2021, esses serão os nove meses em que as regras da nova ordem mundial serão ali estabelecidas, e no ano seguinte, que seria de 2021 a setembro de 2022, setembro de 2021 a setembro de 2022, um ano do jubileu, do Yom Kippur de 2021, o Messias se revelará, e então desaparecerá, explicou o rabino, e no Yom Kippur de 2021, que cai na noite de 15 de setembro até, ou a anoitecer em 16 de setembro, esse fato aconteceria, né? Então o rabino usa o talmide, revelando que no final do ano do jubileu, Messias ressurgirá novamente no Yom Kippur de 2022, que ocorrem entre 4 a 5 de outubro. E indo um pouquinho mais aqui pra baixo, na notícia, ele diz assim, entre Yom Kippur de 2022 a 2023, o Messias fará sua segunda aparição, e veremos a redenção final. E o rabino acrescentou, como isenção de responsabilidade, que o Messias pode teoricamente chegar mais cedo, mas que ele está baseando sua análise nos ensinamentos cabalísticos do Han Shao, bem como do Talmide. Pois é, você viu aí que interessante estas afirmações, declarações desse rabino judeu, apesar dele basear as suas opiniões, declarações e previsões na Kabbalah, que é um sistema religioso místico, voltado bastante aí para o esoterismo, interpretando a lei de Moisés de acordo com o esoterismo, o misticismo. Então, isso aí pra nós é uma interpretação incorreta da Torá. E ele também se baseia no Talmide, que é um conjunto de livros religiosos que reúnem também a opinião e comentário de vários rabinos e vários professores, mestres da lei judaica, tá? Mas, voltando aí para o que o rabino diz, tudo isso nos mostra que os judeus, os rabinos, estão bastante, bastante, bastante alertas a tudo o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. E que nós devemos também estar alertas, por quê? Apesar deles basearem essas previsões, como eu já disse, na Kabbalah, no Talmide, não ter uma interpretação bíblica correta, os fatos que hoje estão acontecendo no mundo mostram que esse evento está muito próximo. Qual evento? O evento do aparecimento do anticristo, que é o Messias que eles estão aguardando. Eu gostaria de ler um texto aqui pra você, que está... Primeiro eu vou ler Mateus 24, versículo 36, que diz assim, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, nós não podemos prever datas, ninguém pode prever a data do que vai acontecer, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, a não ser o Pai. Outro versículo que eu gostaria de ler pra vocês, se encontra aqui, na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, que fala a respeito do homem do pecado. Diz assim, Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Tá bom? Então, indo agora para os fatos que estão acontecendo nos dias de hoje, interpretando a luz das Escrituras Sagradas, nós sabemos que a apostasia já está aí. É o afastamento de Deus, o esfriamento da fé, as pessoas se tornando cada vez mais secularistas, materialistas, esquecendo-se de Deus. Então, é uma realidade, a apostasia já está aí. E este é um dos, das condições para que Jesus venha, o nosso Jesus esteja vindo, o nosso Messias. Mas também tem um outro fator que acontecerá antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isto que está escrito aqui, o aparecimento do anticristo. Antes de Cristo voltar, Cristo se manifestar nesse mundo, primeiro se manifestará o anticristo, enganando a muitos e até aos judeus por um pouco de tempo, um período de tempo. Depois vão perceber que ele não é o Messias, mas, a princípio, irão pensar que ele é. Então, os judeus já estão aguardando esse Messias, entre aspas, que será o anticristo. E já estão prevendo que isso está muito próximo de acontecer. E nós sabemos que tudo o que acontece em Israel influencia o mundo inteiro. Então, nós precisamos estar bem atentos a tudo o que acontece por lá. E ficando atentos, estarmos também preparados para estes eventos que estão acontecendo e para os eventos que virão a acontecer. Continue ligado aí no nosso canal, porque sempre nós estaremos postando notícias sobre Israel, notícias sobre a escatologia, que é o estudo da doutrina das últimas coisas. E estaremos mantendo você informado de tudo, tá bom? Então, dê a sua opinião, fale o que você acha sobre tudo isto. E a sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joia e também compartilhar com outros esta informação. Até o próximo vídeo. Meu nome é Pastor Jonas Leite Siqueira. Eu estou junto com você todos os dias, orando pela manhã, pela noite e também fazendo a leitura bíblica diária. Aí no nosso canal você tem tudo isso, além das explicações da Bíblia e também muitos comentários, fatos do dia a dia, para você ficar inteirado de tudo. Se inscreva no nosso canal. Forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau. Tchau. Tchau.